A cidade de Filadélfia, localizada no estado da Pensilvânia, é um destino rico em história, cultura e diversidade. Conhecida como o berço da independência dos Estados Unidos, Filadélfia é repleta de pontos turísticos que contam a história da nação e oferecem aos visitantes uma experiência única. Neste vídeo, vamos explorar alguns dos pontos turísticos mais emblemáticos de Filadélfia, revelando por que esta cidade merece um lugar de destaque em seu itinerário de viagem. O Independence Hall, ou Salão da Independência, é um dos locais mais icônicos de Filadélfia. Foi neste edifício que a Declaração de Independência dos Estados Unidos foi debatida e assinada em 1776, marcando o início de uma nação independente. Além disso, a Constituição dos Estados Unidos foi redigida no mesmo local em 1787. Os visitantes podem fazer passeios guiados pelo Independence Hall e apreciar a sala onde esses eventos históricos cruciais ocorreram. A Liberty Bell, ou Sino da Liberdade, é outro símbolo histórico dos Estados Unidos e está localizada bem próxima ao Independence Hall. Esta imponente campana de bronze rachada tornou-se um ícone da luta pela independência e da busca pela liberdade. Os visitantes podem admirar a Liberty Bell e aprender sobre a sua história no Liberty Bell Center, onde exposições interativas oferecem uma visão aprofundada dos ideais que ela representa. Para os amantes da arte, o Museu de Arte da Filadélfia é um destino imperdível. Além de abrigar uma vasta coleção de obras de arte de todo o mundo, o museu é famoso por sua escadaria monumental, que se tornou ainda mais conhecida após ser destaque no filme rock. Muitos visitantes sobem as escadas em homenagem ao icônico personagem de Sylvester Stallone. A Benjamin Franklin Parkai é uma avenida majestosa que se estende desde o Museu de Arte até o centro da cidade de Filadélfia. Ao longo do percurso, os visitantes podem admirar belos jardins, fontes, monumentos e museus, incluindo o Museu de Arte da Filadélfia, o Museu Rodin e o Museu de Ciência da Filadélfia. É um local perfeito para passeios a pé ou de bicicleta e oferece vistas deslumbrantes da cidade. Para uma experiência gastronômica única, o Ribem Terminal Market é o lugar ideal. Este mercado coberto oferece uma incrível variedade de alimentos, desde chesestiaques famosos até pretzels quentinhos, passando por frutos do mar frescos e sobremesas deliciosas. É um ótimo local para saborear a culinária local e conhecer os sabores da Filadélfia. O Museu de Arte da Filadélfia é uma cidade que inspira história e contínua. Os pontos políticos mencionados neste artigo são apenas uma pequena amostra do que a cidade tem oferecido. Ao visitarem o depoimento de São Paulo e a Liga de Prova, os viajantes podem se conectar com os ideais de liberdade e dependentes de um lugar do Estado comunista. O Museu de Arte da Filadélfia é uma experiência cultural e crescedora. O tanto abrigo do Rio Grande e o Rafael oferecem o passeio do Rio Grande por uma velhura refleta de sua casa. E, é claro, não se pode esquecer a deliciosa culinária da Filadélfia, que pode ser conquistada no Rio Internacional Market. Seja você o iniciarca da história, a Monde da Arte, apreciador da culinária ou simplesmente a Monde do Rio Grande para explorar a Filadélfia de Algo para todos os outros. E, é importante, não ter que se inscrever nesta cidade fascinante em seu próximo roteiro de piada. Ela está esperando para demonstrar sua literatura e sua especialidade valorosa.